Tá filmando Sim, eu vou aproximar na hora que A moça chegou pra conversar Olha lá, véi Coloca o carrinho... Ah, bol... Nossa, os caras colocam até o cestinho na frente Meu Deus Essa aqui é de amarelo também, né? Isso Essa daí Essa de preto Essa de roxo Esse cara Pode ver que elas estão fazendo isso aí ainda, cara Não, só se sair bobeando ainda Se sair bobeando, você acha? Se trombe esses quatro ainda ainda Tchau